São Paulo, eu vou estar lá agora. Fê, tem mais uma pra fechar o chat? Manda aí, manda aí. Ou você fecha alguma pergunta sua no chat aí. Calma aí, deixa eu ver uma aqui. Manda. Vai, Lucas Mendes. É possível crescer, aumentar a estatura depois dos 17 anos? Com quantos anos o Henrique parou de crescer? Cara, esse negócio é um negócio complicado. Mas eu falo que tem esportes que ajudam a desenvolver o crescimento, cara. Natação, basquete também, vôlei. Fisiologicamente, posso te explicar? Não tenho esse conhecimento. Mas assim, um dos motivos de eu ir para o basquete foi porque meu irmão começou a fazer basquete e cresceu. Será que era o momento do estirão dele? Ou não? Talvez. Meu irmão era maior que eu. Eu falei, caramba, mano. E aí eu comecei a fazer basquete e comecei a crescer, cara. Então, hoje eu sou maior que o meu irmão. Meu irmão parou, sei lá, com 75. Hoje eu tenho 85. E meio. É. Então, esse negócio é um negócio muito relativo, assim, cara. Tem gente que consegue dar dois estirões, crescem bastante. Tem um momento que para. É uma parada difícil de falar. Pior que... Mas assim, eu acho que eu tenho essa altura desde os... Ah, já com 17, 18 anos já tinha saído e foi maior. É a mesma coisa. Eu acho que desde os 16, 17 anos eu sou desse tamanho e... O resto tem que ter músculo. Exato. Estou todo cagado, mano. Era fortinho antes. É, mano. Tem que, mano, ficar forte, irmão. Bom, eu lembro que na época que eu estava no Minas lá, cara, eu sempre foquei muito nessa preparação física, né? E os caras do profissional falavam comigo. Eu falo, o negócio é meter bola, você fica na academia o dia inteiro. E aí, eu lembro que eu joguei o primeiro ano lá e depois eles trouxeram um técnico argentino, romano, cara. Um dos caras que mais... Tudo de basquete que eu sei, eu aprendi com o cara, velho. Técnico. Ferrado. Nossa. Foi jogador foda da Argentina e, mano, técnico. Aprendi tudo com ele, velho. E ele não me queria no time. Eu estava de saída do Minas e tal. E aí, ele foi assistir um jogo meu, cara. Um jogo da base que eu estava tendo lá, mano. Foi quatro enterrada, toco e não sei o que lá. E ele olhou e falou assim, cara, fisicamente ele está preparado. E ele me deu essa oportunidade por conta de estar fisicamente preparado, entendeu? Você falou no começo da live, inclusive, oportunidade de mostrar. O tempo está pronto. O cara foi e me trouxe. Mano, o cara me pegou, tipo assim, de... Beleza, vamos dar uma oportunidade para ele. Mano, eu mais corria. Tudo pagava. Paga. Corre. Você vai lá. Mas esse ano com ele, eu fui destaque jovem do NBB, cara. Com ele, de técnico. Caraca, mano. Joguei para caramba. Inclusive, o Elinho estava jogando lá comigo. Ele está jogando hoje comigo aqui.